Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira, dia 28 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que vai liberar os cursos internos dela de aprendizagem computacional. Esses cursos são os que a Amazon dá para os próprios engenheiros dela e ela falou que vai começar a liberar isso publicamente para quem quiser fazer também. No total, são 30 cursos que têm mais de 45 horas somadas de aulas e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Amazon, ela anunciou que fez um processador ARM customizado para rodar nos servidores do serviço de nuvem dela, que é o AWS. Ela disse que esses processadores são até 45% mais eficientes e estão disponíveis em três localidades da AWS, que tem nos Estados Unidos e mais uma que ela tem na Irlanda. Já uma outra coisa que a Amazon anunciou para o AWS foi o Global Accelerator, que vai servir para oferecer a rota mais rápida e mais eficiente para o tráfego de dados lá do usuário. O AWS Global Accelerator vai escolher a rota do tráfego de dados com base na localização do usuário e também na estabilidade da conexão de cada etapa e com isso a troca de dados lá do usuário deve ficar um pouquinho mais rápida. E agora o assunto é a Uber, que foi multada em pouco mais do equivalente a um milhão de dólares no Reino Unido e na Holanda. Essa multa é resultado do vazamento de dados que aconteceu em 2016 e que a Uber tenta encobrir, né, que foi descoberto no ano passado, e os dados vazados incluíam informações de mais de 2 milhões e meio de clientes ingleses e 174 mil clientes lá da Holanda. Aí, por conta disso, a Inglaterra multou a Uber no equivalente, né, a 419 mil dólares e a Holanda fixou a multa no equivalente a 680 mil dólares, o que é até curioso, né, porque apesar do vazamento ter incluído bem mais dados de usuários britânicos, a multa maior lá veio da Holanda e não do Reino Unido. E ainda sobre o mercado de carros por aplicativos, o Cabify anunciou duas categorias para os serviços deles aqui em São Paulo. Eles anunciaram o Cabify Essential, que tem carros mais simples e trajetos 10% mais baratos lá do que no Cabify Lite, e do outro lado do Spectrum, né, eles anunciaram o Cabify Exclusive, que chama só carros de luxo, né, custa mais ou menos a mesma coisa do que o Uber Black, por exemplo. O Cabify Exclusive só opera entre Pinheiros e Vila Olímpia, passando também pelos jardins, e do lado dos motoristas, o Cabify fica com 25% da grana do trajeto, lá no caso do Cabify Essential, e 20% do dinheiro no trajeto, lá no caso do Cabify Exclusive. E, enquanto isso, na LG, a empresa patenteou um sistema de 16 lentes para câmeras de trás lá de smartphones. Essa patente prevê diferentes formas de aplicar as câmeras lá num grid de 4x4, e as tecnologias que a LG descreve incluem a habilidade de capturar um objeto a partir de vários ângulos, né, até mexer no ângulo lá do objeto depois da foto ter sido tirada, e também a habilidade de separar o fundo da foto até tirar o fundo por completo, né, para trocar por alguma outra coisa. Bom, e ainda sobre telefones Android, a Motorola homologou o Moto G7 Play nos Estados Unidos. O documento de homologação mostra que o aparelho vai contar com processador Snapdragon 632, leitor de impressão digital na parte de trás, porta USB-C, bateria de 2.820 mAh e entrada de fone de ouvido. Já o que o documento não diz, né, a quantidade de memória RAM e também o tamanho da tela, mas nas fotos dá pra ver que o aparelho vai contar com o maldito notch lá na parte de cima do display. E ainda sobre o mercado Android, o BuzzFeed fez uma matéria que mostrou que um grupo de 8 aplicativos que juntos tiveram mais de 2 bilhões de downloads até hoje estão sendo usados lá para o esquema de fraude com desenvolvedores. O que acontece é que tem empresas que ajudam a promover o download de aplicativos e cobram uma taxa de até 3 dólares por download do desenvolvedor, né, porque a pessoa baixou lá por conta da empresa. Aí o BuzzFeed descobriu que tem duas empresas chamadas Chita e Kika, que vem acompanhando o download e instalação também de 8 aplicativos de Android e vem fingindo, né, que foram elas que ajudaram lá a pessoa a baixar os aplicativos. Aí, por conta disso, né, o desenvolvedor acaba pagando entre 50 centavos e 3 dólares por cada download e cada instalação e nem fica sabendo, né, que tá sendo roubado aí por essas empresas. Aí o BuzzFeed até perguntou sobre isso, né, pra essas duas empresas que falaram que não sabem de nada sobre fraude, não estão tentando fraudar nem a Play Store e nem os desenvolvedores. Enquanto isso, o Google falou que tá investigando esse caso e vai falar sobre isso aí nos próximos dias, quando eles tiverem informações pra compartilhar. E ainda sobre o Google, pintou a primeira reclamação importante aí da empresa na Europa por conta lá da GDPR. O que aconteceu foi que sete países registraram uma reclamação formal sobre as práticas de rastreamento do Google e falaram, né, que o Google tá roubando no jogo pra conseguir rastrear o pessoal, né, mesmo com o rastreamento desligado lá pelo usuário. Eles defendem que mesmo com o histórico de localização desligado, o Google não para completamente de coletar esses dados, que por sinal é uma coisa que é verdade, e por isso esses países querem que o Google seja investigado pra determinar se isso tá ferindo a GDPR. Já o Google fala, né, que deixa claro lá pro usuário que mesmo com esse histórico de localização desligado eles seguem coletando dados desse tipo, e a empresa falou que vai querer ler esse relatório antes de fazer mais comentários a respeito desse caso. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela anunciou que vai remover todas as anotações de vídeos lá no YouTube. As anotações são aquelas espécies de botões, né, que são coloridos lá, semi-transparentes com texto que tava pra aplicar em vídeos do YouTube até recentemente, e aí no ano passado o Google anunciou que tava removendo a possibilidade, né, do pessoal aplicar essas anotações lá nos vídeos postados no YouTube. Aí eis que agora o Google anunciou que vai remover as anotações que foram publicadas em todos os vídeos lá no YouTube até hoje, e comentou que vai começar esse processo a partir do ano que vem, lá no dia 15 de janeiro. E enquanto isso no Google Maps, agora o pessoal do Android consegue incluir hashtags em avaliações lá de estabelecimentos comerciais. O Google falou que a ideia é que o pessoal usa as hashtags pra colocar dados como acessibilidade, ou então se o lugar, sei lá, aceita cachorro, e pediu pro pessoal ter bom senso, né, usando no máximo umas 5 hashtags sempre no final do texto e não na metade lá do que a pessoa escrever. E por último, sobre a empresa, apintou mais uma iniciativa interna de oposição ao projeto Libélula, que é o codinome do buscador censurado, né, que eles tão fazendo com o governo da China lá, pro pessoal da China poder usar. Dessa vez, os funcionários do Google publicaram uma carta aberta de oposição ao projeto, e argumentaram que o Google não pode ser cúmplice da censura, né, que o governo chinês aplica pra cima da população. Esse é um caso que vem esquentando nos últimos meses, com o Google falando que é melhor ter uma versão censurada deles na China do que não ter versão nenhuma, que é uma coisa meio questionável mesmo de se dizer, mas pelo menos por enquanto aqui o Google não quis comentar essa iniciativa nova aí de oposição a esse projeto. E enquanto isso, no WhatsApp, mais um executivo resolveu deixar a empresa. Dessa vez, quem pediu demissão foi o Nirajarora, que era diretor de negócios da plataforma, ele falou, né, que precisa recarregar as energias e passar também mais tempo com a família. A demissão dele foi recebida até pelo pessoal do próprio Facebook, com uma certa surpresa, porque ele era o candidato principal, aí assumiu o cargo de CEO do WhatsApp, porque o CEO mesmo do WhatsApp também pediu demissão aí no começo desse ano. E ainda sobre o Facebook, a rede confirmou que tem um bug que tá fazendo mensagens antigas do Messenger aparecerem de novo lá na aba da plataforma. Essas mensagens estão aparecendo como notificações, como se fossem mensagens novas lá na aba do Messenger no Facebook, e eles falaram que estão investigando a causa do problema pra aí sim, né, poder corrigir essa situação. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, a rede lançou oficialmente o Watch Party, que serve pra galera ver vídeos juntos lá no Facebook. O Watch Party deixa o pessoal comentar e reagir também em vídeos, né, que estão sendo reproduzidos ao mesmo tempo pra todo mundo. E o Facebook falou que essa liberação tá acontecendo aos poucos pra perfis e pra páginas também lá da rede como um todo. E por último, sobre o Facebook, o parlamento inglês voltou a se pronunciar sobre aqueles documentos que eles forçaram, né, um desenvolvedor a entregá-la pra eles dia desses. O que rolou foi que um desenvolvedor que tá processando o Facebook tava com os documentos sigilosos no computador dele, ele foi lá pro Reino Unido pra fazer uma reunião. Aí o parlamento inglês ameaçou prender o desenvolvedor, né, se ele não entregasse esses documentos, e o resultado aí dessa manobra tá começando a aparecer, né, tá vindo a público. Então, o primeiro conteúdo que apareceu é a confirmação de que o Facebook sabia da iniciativa russa desde 2014, o que contradiz o próprio Facebook, né, que falou que soube só da interferência russa um pouco depois da eleição do Trump, né, em 2016. Aí, perguntado sobre isso, o Facebook falou que essa informação tá sendo divulgada fora de contexto, já ouviu essa desculpa antes. Enquanto isso, o parlamento inglês falou que deve publicar os documentos na semana que vem. Agora, ainda sobre esse assunto, aconteceu ontem o depoimento do executivo do Facebook frente a membros lá de oito países, incluindo o Brasil. Ele se negou a discutir o conteúdo aí desses documentos sigilosos, né, que pintaram no fim de semana. E, enquanto isso, os membros dos oito países deixaram claro, né, que não era pra ele estar lá, mas sim o covarde do Mark Zuckerberg, que segue se negando a prestar depoimentos lá na Europa. Aliás, o executivo do Facebook ficou do lado de uma cadeira vazia, né, que tinha a plaquinha lá do nome do Zuck, que foi só pra espetar a situação como um todo. E, durante toda a sessão, os parlamentares criticaram bastante a rede por abusar da confiança do pessoal e por nunca ter sido honesta, né, sobre vazamento de dados, também abuso dos dados do pessoal, enfim, o que a gente já sabe, né. Isso, inclusive, foi até um padrão que se repetiu ontem, né, que o executivo lá tapa buraco não respondendo nada direito do que foi perguntado pra ele, mas, ainda assim, se você quiser ler um resumo aí do que pintou nesse depoimento de ontem, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Donald Trump e uma entrevista que ele deu pro Wall Street Journal pra falar sobre aquela guerra fiscal que ele tá tentando engatá-la com a China. Ele comentou, fez uma ameaça, na verdade, né, de aplicar o imposto de importação de até 10% em Macs e iPhones também vindos da China e disse que ele acha, né, que o povo americano engolir isso numa boa. Essa declaração dele deixou os analistas e o mercado também como um todo meio nervosos, e isso fez as ações da Apple operarem baixa ontem, na maior parte do dia. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que agora os cartões de débito do Itaú conseguem funcionar direito lá com o Apple Pay. Até agora, né, o débito via Apple Pay só funcionava com um outro caso lá de cartões do Bradesco e do Banco do Brasil, mas agora quem tem uma conta no Itaú consegue usar esse método de pagamento também pra poder pagar lá com o iPhone e com o Apple Watch. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou! Tchau.